Coordenadores regionais de educação foram ouvidos pelo governo nesta segunda. Conheceram também todos os dados do grave quadro das finanças do Estado e as medidas adotadas para enfrentar o histórico déficit. Esta é a maior crise das finanças públicas do Rio Grande do Sul e coincidiu com um dos piores desempenhos da economia do país. Por isso, apesar de todos os esforços, em 2018 faltarão nos cofres do Estado 6 bilhões e 900 milhões de reais. Para que nós possamos pagar os salários em dia, nós temos que fazer adesão ao plano de recuperação fiscal. É a única saída que o Estado tem de poder encontrar o equilíbrio financeiro e fiscal e efetivamente fazer com que o Estado possa pagar todos os servidores em dia e mais do que isso, o governador está pensando nas futuras gerações. É fazer o Estado ser novamente protagonista e ter capacidade de fazer investimentos em saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e na área social, que é aquilo que é uma responsabilidade da atividade de fim do governo do Estado. No encontro, o governo comunicou aos coordenadores da sua preocupação com a greve do magistério. O governo está aberto ao diálogo com aqueles professores e principalmente com o sindicato que comanda a greve, que hoje abrange mais ou menos 30% das escolas do Estado do Rio Grande do Sul e que o posicionamento é naturalmente manter o diálogo, mas não aceitar, por exemplo, que agora que 47% dos servidores da educação receberam na última sexta-feira, que não tenhamos o retorno normal das aulas a partir dessa semana. A grande preocupação com o governo não é ser contra ou a favor de algum sindicato ou de algum posicionamento, mas sim ser a favor da volta às aulas e principalmente o compromisso com o aluno. O aluno precisa ser atendido, o aluno tem direito a ser atendido e esse é o posicionamento do governo. Da educação estar aberto a todos e principalmente nós ainda podermos retomar a normalidade no ano letivo, porque o ano de 2017 precisa terminar o mais tardar no início de 2018. O secretário do Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Burigo, mostrou os números da crise, apresentou as medidas de redução do seu impacto e de modernização do Estado.